Senhora Almeida, Diretor do Instituto de Obesquitários e Militários, distintos convidados, senhoras e senhores, Emirados, juro, como português e como militar, guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República, servir as Forças Armadas e cumprir os deveres militares, juro defender a minha pátria e estar sempre pronto a deputado pela sua liberdade e independência mesmo com sacrifício da própria vida. Fizemos tempos conturbados, incertos, inseguros, instáveis, perigosos. Como devemos todos, e não apenas os militares, entender, interiorizar, cumprir este juramento. Uma primeira e determinante constatação é que este juramento é feito individualmente. Isto quer dizer que é uma escolha que cada leitário conscientemente faz, assumindo com coerência as consequências dessa escolha até ao sacrifício da própria vida. Igualmente determinante é essa escolha ser publicamente assumida perante o povo que cada leitário jura defender. Com estas duas constatações presentes, importa abordar algumas questões que nos permitam encontrar resposta à pergunta inicial. Primeira questão, cada um de nós como seres humanos se apresenta perante si próprio e perante o outro, os outros, como sendo constituído por múltiplas identidades, sociais, culturais, genéticas, religiosas, familiares, profissionais. A relevância que cada um de nós atribui e pratica a cada uma dessas identidades expressa a nossa maneira de estar e de ser. Com o resultado do modo como nos vemos e desejamos que nos vejam dentro da comunidade em que vivemos e que reconhecemos como nossa. No entanto, o juramento que cada militar faz impõe uma escolha limita. O sacrifício da própria vida secundariza definitivamente todas as outras identidades, incluindo a familiar. De facto, um militar é filho, é pai, é irmão, mas estas identidades são ultrapassadas pelo seu juramento. Segunda questão, o juramento é feito para todo o povo. Este fato só tem uma interpretação possível. O juramento é incompatível com qualquer tipo de discriminação, seja ela política, económica, religiosa, étnica, cultural, de género. Dito de outra forma, o apartidarismo que cada militar assume nesse juramento não é apenas político, é total. Terceira questão. Cada militar tem nas mãos um poder definitivo, o da morte. E se por um lado a sua morte é no limite, assumida como um sacrifício da própria vida, por outro lado, a defesa do povo impõe, como limite, um matar outro ser humano. Estas três questões, exigentíssimas escolhas políticas e humanas, demandam uma sustentação inequívoca, poderosa e contornada, em valores não apenas reconhecidos como exteriores a si, mas valores que cada militar interioriza como o seu, isto é, nos quais e através dos quais, da prática dos quais, se reconhece como ser humano, inteiro e livre. E digo, assim, e constatando que a identidade profissional se fundariza todas as outras identidades, é imperioso encontrar os valores profissionais que estejam sempre presentes na práxis militar, no cumprimento de qualquer missão. Estes valores são três. Disciplina, obediência, coesão. Como boas que são, não dependem das palavras que possam ser inscritos num qualquer diploma ou lei. De facto, a disciplina pratica-se e pratica-se pela partilha em três níveis, entre pares, de subordinados para com superiores, de superiores para com subordinados. A obediência cumpre-se e cumpre-se não por imposição superior, mas por partilha das razões que sustentam a sua prática consciente. A coesão constrói-se, uma construção que só é efetiva quando concretizada e partilhada a todos os livros. O que torna estes valores profissionais em valores humanos, o que os une para responder àquelas exigentíssimas escolhas, é a sua partilha consciente entre todos os moitados, sem exceção e sem diferença de procedimentos ou provocativos. É esta a solução que, assentando no reconhecimento, no respeito e na defesa recíprocos entre todos os moitados como protagonistas reais e conscientes daqueles três valores, permite que as forças amadas como um todo estejam permanentemente disponíveis para afirmar e cumprir o juramento que fazem. Mas sendo as forças armadas detentoras desse poder definitivo, morrer e matar, é crucial que se subordinhem a um poder superior, um poder onde reside a vontade do povo perante quem os militares afirmam o seu juramento. Esse poder superior é, num Estado democrático e de direito, o poder político. Resultando da expressão livre e democrática do povo através de eleições, o poder político, governo, Assembleia da República, Presidente da República, assume o poder subordinante do poder definitivo que as forças armadas, os militares, detêm. No entanto, esse mesmo poder político depende, como expressamente impõe a Constituição da República, da vontade soberana do povo. Quero isto dizer que o poder político não é substituto do poder soberano do povo. Dito de outro modo, a legitimidade para o exercício do poder que resulta de eleições livres e democráticas não é ilimitada. Mais, a autoridade para o exercício do poder como consequência de eleições livres e democráticas têm de ser reconhecidas, respeitadas e defendidas pela sua práxis concreta. Reciclocamente, sendo inquestionável que a autoridade, qualquer tipo de autoridade, é sempre indivisível e indelegável, é imperioso que o seu primeiro permanente acto seja o de reconhecer, respeitar e defender quem, de algum modo, se subordine a essa autoridade. Sem o cumprimento constante deste acto fundacional, estaremos sempre em presença de uma qualquer forma de imposição, seja autoritarismo, seja ditadura. Uma autoridade que impõe o seu poder não gera disciplina, nem obediência, nem coesão. Pelo contrário, gera subserviência, civilismo, fuga às responsabilidades. E de volta para todos quantos, não abdicando da prática e defesa dos valores em que se revêem e reconhecem como seus, individual e coletivamente, os veem redesrespeitados e ofendidos. A importância de levar, no que aos militares especialmente respeita, que o Estatuto de Ronda, que cria o Tribunal Penal Internacional, que define o que são os crimes de genocídio, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, e que Portugal ratificou, impõe a responsabilidade criminal individual para quem seja arruído num desses crimes. Artigo 25º. Mas também a responsabilidade dos chefes militares e outros chefes e outros superiores hierárquicos de quem for arruído nesses crimes. Artigo 28º. E ainda, a decisão hierárquica e disposições legais que se situa ao nível hierárquico da responsabilidade da decisão. Artigo 33º. Consideremos o poder de decisão não divisível nem delegável e consequente a responsabilidade em dois exemplos de missões atribuídas a militantes. Primeiro, uma missão de salvamento no mar. Perante a missão que lhe é cometida, o militar responsável pelo seu cumprimento avalia os meios materiais nos instrumentos que são colocados à sua disposição e informa ao seu superior hierárquico de que há deficiências ou insuficiências ou ambas que, a não serem combatadas, constituirão um risco de gravidade acrescida pondo em causa o cumprimento da missão e criando condições para a possibilidade real que os sonodores também virem a ser vítimas. A que nível hierárquico se situa a responsabilidade pelo que possa de negativo acontecer? Apenas dentro da hierarquia militar significando isso que o poder de decisão sobre que missões são para cumprir e resido nela e não no poder político? Ou o poder político com o poder subordinante mantém o poder de decisão mas de uma forma pequenina e tente passa à responsabilidade dessa decisão para o poder subordinado? Segundo, atualmente são múltiplos e por todo o mundo os confrontos armados. Em muitos deles constatamos que um dos lados do confronto serve de civis como escudo humano ou mesmo de crianças com 9, 10 anos como força avançada. Tem sido virmente por parte de governos e instituições e órgãos de comunicação social o repúdio e a condenação de tais atos. Havendo forças nacionais destacadas em territórios onde estes factos acontecem este repúdio e esta condenação significam que os nossos militares não podem agir contra esses alvos mesmo correndo o risco de serem vítimas de emboscadas e por isso de serem mortos feridos feitos prisioneiros ou pelo contrário se confrontar com uma criança de 10 anos armada com uma arma que pesa quase tanto como ela o militar deve abater esse inimigo para não pôr em risco o cumprimento da missão quem define as circunstâncias a proporcionalidade da força a ser usada e contra quem são os militares no teatro de alterações em hierarquia militar isto é o poder subordinado ou o poder político subordinado os tempos conturbados incertos e seguros e instáveis perigosos que estamos a viver têm-nos dado quatro exemplos de decisões dos poderes políticos de todo o mundo à regulinha dos valores que identificámos como cruciais para o exercício do poder definitivo que é o poder militar ou seja que a regra crucial que deve predesidir à tomada de decisão é o que nós fazemos é necessário adequado e justifica-se o que os outros fazem não tem justificação credível podendo até configurar-se como um crime urge que todos nós tenhamos consciência de que não podemos abster-nos por ignorância desleixo indiferença ou intenção de enfrentarmos estas questões disso depende a reciprocidade do reconhecimento do respeito e da defesa de cada um de nós de todos como membros responsáveis inteiros e dignos da comunidade a que pertencemos a Associação de Oficiais das Forças Armadas assumirá o seu inalienável dever de participação ativa neste debate imprescindível e urgente por forma a fortalecer os valores que sustentam o juramento que como militares fizemos fazemos e ordenamos perante o povo a que nos desorgulhamos de pertencer viva a Associação de Oficiais das Forças Armadas viva as Forças Armadas portuguesas viva Portugal a que nos ativa o associação de Oficiais de Oficiais de Oficiais